Americano, nós falamos muito das motos custom aqui no Brasil, mas é o seguinte, 10 motos clássicas para se comprar no Brasil em 2024. Moto com cara de moto. É, Americano, certamente você está de olho no mercado nacional das motos custom, clássicas, tradicionais, mas ao se tratar de motos clássicas, nós temos uma infinidade de opções aqui no Brasil de motos que já estão até mesmo disponíveis. Eu dei uma olhadinha aqui na revista da WebMotors, reportagem aí do Roberto Dutra, que fala o seguinte, moto com cara de moto, clássicas que são uma tentação, né, bonitas, charmosas, confortáveis, vigorosas e pouco visadas, já pensou em uma retro para acelerar em duas rodas? E ele traz uma lista aqui de motos que nós temos disponíveis aqui no Brasil hoje, que já estão sendo comercializadas e motos que enriquecem o movimento das motos clássicas aqui no Brasil. E é interessante porque ele traz uma abordagem mostrando essas motocas, fazendo levantamento de preço, então vamos discutir um pouquinho sobre essas motos, porque quem sabe daqui a pouco não será a sua próxima moto nesse ano de 2024. Americano, vamos falar sobre isso, mas é o seguinte, cara, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, impulsiona esse conteúdo nas suas redes sociais, deixa um comentário no vídeo, porque fazendo isso aí o YouTube entende que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, em que você interage com o canal, dando aquela moral pra gente. Americano, se você quiser, mas principalmente se você puder, participa do sorteio da minha moto, cara, a Mosquinha Varejeira, esta Harley Davidson Street Glide, ano 2015, moto que eu fiz, a moto excursão Atacama, moto que eu fiz várias viagens aqui no Brasil, e que agora está indo a sorteio aqui no canal para os amigos do canal. Então, se você gosta do canal Moto Diário, quer apoiar o nosso conteúdo, faz o seguinte, entra no link que está na descrição desse vídeo e de outros vídeos aqui do canal, e ao adquirir uma cota, você participa ainda do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, e ainda ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa famigerada plataforma do YouTube, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americano. Roberto Dutra, ele traz uma abordagem legal, falando dessas motos clássicas, né, que são motos com cara de moto, e fazendo levantamento dessas motos que nós temos aqui no Brasil, e muito possivelmente essa reportagem dele foi impulsionada pela chegada de duas motos da Royenfield, que na realidade é uma atualização da linha das Interceptor 650, né, e Continento GT, que são as motos Twin, né, que utilizam a plataforma bicilíndrica da Royenfield, que também equipará, e equipa na realidade, as novas duas motos que nós teremos aqui esse ano, que são a Super Meteor 650, mas também a Shotgun 650. E é interessante porque ele traz aí uma abordagem, trazendo essas motos clássicas, né, cara, falando das Twin, né, que são motos que vem aí com atualizações, principalmente nas rodas, né, e também com grafismo totalmente diferente, então nós temos o Interceptor aí aparecendo na imagem com rodas de liga leve, né, numa cor azul aí com grafismo bem diferenciado, mas também temos uma Continento GT nesse mesmo formato, né, essas motos que trazem, né, uma motorização bicilíndrica da Royenfield, né, são motores com 47 cavalos de potência e 5.2 kg força de torque, né, câmbio de 6 velocidades, e motos que estão agora, se você entrar no site da Royenfield, você vai ver que essas motos, elas custam aí na faixa de 28.900 para a Interceptor 650 e na faixa de 30.900 para a Continento GT, que custa um pouquinho mais, né, e ele fala que essas motos, embora sejam motos de bastante versatilidade no dia a dia, elas também servem para estrada, né, obviamente, muitas vezes, né, por serem motos que tenham estética rebuscada, mas que são motos mais simples, ela vai precisar de algum ajuste, né, ou uma melhora no assento da moto, né, no caso da Interceptor 650, ou até mesmo um ajuste de colocar um CC-Bar para levar um garupa, né, então, quer dizer, alguns ajustes simples, eles podem ser feitos nessa motoca, mas que esses ajustes, eles não custam muito, né, então eles são bem dentro da realidade, né. Ele fala também um pouquinho da Classic 350, que seria a moto de baixa cilindrada na casa das clássicas, né, que também pertence à Royal Field, né, Classic, que vem se despontando aí no mercado nacional, foi a segunda moto mais vendida no ano passado na categoria, né, ficando atrás apenas da Meteor 350, mas esse ano, né, pelo menos segundo informações aí da Fena Brava, do relatório que sai dos emplacamentos de moto feitos no mês anterior, né, ela já se posiciona atrás da Hunter 350, né, mas é um movimento esperado, tendo em vista que a Hunter custa um pouco menos, né. Ele traz também informações sobre as motos da Triumph, cara, porque a Triumph tem uma linha gigante aqui no Brasil já há algum tempo, né, embora sejam motos de cilindrada maior, como, por exemplo, as motos da linha Bonneville, né, então nós temos aqui algumas motocas, como, por exemplo, a Speed Twin 900, né, uma moto linda, maravilhosa, com esse resgate clássico, né, de uma marca inglesa extremamente imponente no mundo, que é a Triumph, né, lembrando que a Royal Field também é uma marca inglesa, né, tem que lembrar disso aí, porque o pessoal acha que é uma marca 100% indiana e não é, né, a marca inglesa mais antiga do mundo em atividade até hoje, obviamente, a operação foi passada para a Índia, né, mas ela mantém ainda um centro de tecnologia lá no Reino Unido e uma parceria gigante com o Reino Unido ainda, né, mas a Triumph também, como uma marca inglesa, traz motos aí de cilindrada maior, como eu disse, a Speed Twin 900, a Bonneville T100 na casa aí dos 56.490, Scrambler 900 cilindrados na casa dos 56.490, também, né, a Speed Twin 900, por ser de uma cilindrada um pouco menor, custa um pouco menos, 54.490, nós temos também a Bonneville T120 Black, né, na casa dos 62.690, então é uma moto mais rebuscada, né, então custa um pouquinho mais, temos também a Speed Twin 1200 na casa dos 65.000, né, 64.990, Scrambler 1200, aí já começa a aumentar um pouquinho o preço, porque aumenta também a tecnologia embarcada da motócrata na casa dos 72.990, Bonneville Bobber na casa dos 66.690, e por último, né, mais recentemente, uma moto que nem está na categoria das clássicas, né, porque está incluída na categoria das motos custom, que seria a famigerada Bonneville Speedmaster, né, Speedmaster 1200, que está representando aí as motos custom na casa dos 66.690 reais, né. Quando nós olhamos para Kawasaki, nós também encontramos uma moto clássica, né, seria a Z650RS e a Z900, são duas motocas, né, lembrando que a Z650RS traz exatamente a mesma motorização da Vulcan 650S, que também equipa motos da Kawasaki, como por exemplo, a Ninja 650, a Versys 650 e uma moto que tem se despontado bastante no mercado nacional também, por resgatar esses elementos clássicos aí de motos clássicas da Kawasaki. Nós temos também, por último, aqui a Z900RS. Essa sim é uma moto com cilindrada maior, são 948 centímetros cúbicos, né, 109 cavalos de potência, 9.7 quilogramas força de torque, completando aí a nossa lista das motos clássicas que estão disponíveis para venda hoje aqui no Brasil. Se você for um concessionário, você vai encontrar essas motos, né. E nós continuamos aqui esperando a chegada das famigeradas, Super Meteor 650, Eliminator 450, a própria Shotgun, e trazendo essa informação para vocês. Beleza, brincando? Chegou até aqui, cara? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente, participa do sorteio das motos. Uma excelente semana, resto de semana para você que é amigo do canal, e um abração e daqui a pouco eu volto. Beleza? Valeu, tchau, tchau.